Gente, vem cá. A gente sempre fala aqui de cães da raça pitbull e normalmente as notícias que nós trazemos, e é claro, a gente só traz a notícia que se destaca. Normalmente a notícia que se destaca qual é? De cães da raça pitbull mordendo alguém, aquela coisa toda. Mas não, é um cão de guarda que foi desenvolvido pra isso, é um cruzamento mesmo que foi desenvolvido pra isso, em especial pra cuidar das crianças. Lá atrás, quando começou nos Estados Unidos, sabia disso? Era pra cuidar da molecada contra ataques de lobos no oeste americano. E não é que um cão da raça pitbull salvou a própria família de uma cobra aqui no estado? O animal percebeu o perigo e começou a fazer aquela confusão. Essa serpente tava tentando entrar na casa. Quando o cachorro começou a latir, chamou a atenção dos moradores. Peraí, tinha alguma coisa errada. Olha o tamanho da cobra aqui, gente. Põe no ar. O vídeo feito pelos moradores mostra a cobra, uma cascavel de cerca de um metro, sendo capturada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O militar agarra a cobra usando um pegador e a coloca dentro de uma caixa de madeira. A cobra foi encontrada nessa casa, que fica no Jardim Itália, em Sarandi. Estava nesse ponto, indo em direção à sala. Só não foi porque no meio do caminho estava o Bud, um pitbull de três anos, que acabou alertando os moradores. O Hugo e a Amabile, que vivem aqui há dois anos. Foi meio assustador, porque nunca tinha acontecido aqui com a gente. Eu tava ali na sala e o meu cachorro entrou pra dentro e começou a chorar da porta. Aí o meu marido estranhou, viu e foi ver o que tava acontecendo. Quando a gente olhou pra fora, já viu a bichona. O Hugo também percebeu o comportamento estranho do cachorro. Ele tava mostrando que tava com medo mesmo, né? Rabinha entre as pernas, entrou pra dentro, no caso, lá por trás também, né? Aí a gente foi dar uma olhada no quintal pra ver o que que tinha, que tava assustando ele e ela tava bem ali na frente mesmo. Na frente da casa tem um mato com um córrego na baixada. Tudo indica que a cascavel tenha vindo daqui. O casal diz que vai redobrar as atenções. Colocar tela com o bebê vindo ainda, né? Colocar tela em tudo aí pra, né? Não passar mais sufoco. E sorte. O Bud impediu que a cobra entrasse na residência. Além de ser muito companheiro aí, ele consegue avisar a gente de qualquer perigo que tenha no quintal. Bud, você salvou a família inteira, principalmente criança, né? Rapaz do céu, olha o tamanho dessa cascavel. É o suficiente pra matar uma pessoa, uma picada de um bicho desse tamanho aí. Quer ver só? Uma história que veio do Mato Grosso. Uma agente penal lá foi picada por uma jararaca. Não deu tempo de chegar ao soro antiofídico a ela ontem isso aconteceu. Essa agente penitenciária lá do Mato Grosso acabou morrendo. É pra mostrar pra você que o perigo, ele é real. Uma picada de uma serpente dessa pode matar. O Bud foi o herói do dia. E sim, é bom pra gente discutir e falar de cães de guarda. Que eles, na verdade, quando bem criados, nada mais são do que companheiros por uma vida inteira e para o ser humano. Não representam risco, né? Vai da criação. Tem a índole do animal? Claro que tem, mas muito de como ele é criado, né? Olha aí, eu me arrepio de ver esse bicho até pela televisão. Não, vou te falar a verdade, rapaz. Quando eu vejo esses animais assim, pessoentos na televisão, não parece que eles estão do lado da gente? Você que tá aí no sofá agora, você não se mexeu? Tá sentado no sofá e vendo o programa ou tá na cama? Dá até a impressão que tá do lado, não dá? É a ojeriza que esse tipo de animal causa na gente, né? Sete horas e quatro horas.